O terremoto que atingiu o Nepal neste fim de semana deixou mais de 4 mil mortos. Cerca de 7 mil pessoas ficaram feridas e milhares estão sem comida, água ou abrigo. O terremoto é o mais violento dos últimos 80 anos no país e foi sentido em países vizinhos. Também morreram 67 pessoas na Índia e 18 alpinistas em deslizamentos no Monte Everest. 96 brasileiros estavam no Nepal durante o terremoto. Nenhum dos localizados sofreu ferimentos. Quem traz mais informações é o nosso comentarista internacional em Berlim, Flávio Aguiar. Neste começo de semana o noticiário internacional está tomado pelas imagens e notícias sobre o terremoto que abalou principalmente o Nepal na Ásia. Estimativas da ONU de que 1 milhão de crianças tenham suas vidas afetadas por esta verdadeira catástrofe que se abateu sobre o país. O Nepal é um país de 28 milhões de habitantes e tem uma infraestrutura considerada precária. 2,1 doutores para cada 10 mil habitantes e 50 leitos hospitalares também para cada 10 mil habitantes. É uma região continuamente afetada por grandes terremotos. Eles são provocados porque a chamada placa da Índia que fica ao sul está empurrando a placa do Tibete ao norte e avança em direção ao norte a uma velocidade considerada muito alta para o tipo de massa terrestre envolvida, 5 centímetros por ano. E segundo os cientistas, desta vez no terremoto, o avanço foi de aproximadamente 2 metros, o que provocou portanto o abalo que equivale a uma espécie de despêndio de energia como se fosse uma bomba de efeito retardado. Esses terremotos, segundo os cientistas, acontecem mais ou menos a cada 80 anos, 80, 81 anos devido a essa pressão das placas. Já havia expectativa de que ele ia ocorrer e a catástrofe foi maior do que no último, que ocorreu em 1934, porque a população da capital Katmandu, que foi a principal região atingida e o seu entorno, aumentou dramaticamente nos últimos anos. Há um movimento de socorro internacional em curso, com a ajuda vinda de vários lugares, porém há dificuldades de chegar aos locais atingidos devido a condições meteorológicas adversas, a altitude. A Katmandu fica a 1.400 metros de altura, mas é cercada por montanhas altíssimas. Enfim, uma catástrofe de grandes proporções que tomará certamente noticiário durante essa semana. Flávia Guiar, de Berlim, para a TVT.